Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje, né, 14.30 trouxe muitas novidades aí pra gente E pra começar, eu quero mostrar pra vocês algumas mudanças que ocorreram hoje no mapa Então agora eu vou entrar no jogo e já volto Já tô aqui no modo replay, manos, e olhem só Primeiramente eu quero mostrar essa loja com temática de Halloween Ela fica bem do lado de Alameira Arborizada E essa loja antes estava em vazia, tá ligado? Não tinha nada dentro dela E agora, como dá pra ver, se transformou então numa loja com temática de Halloween O nome dela é Rei Bu E se eu não me engano, essa loja estava no ano passado no evento de Halloween Lá em Via do Varejo Só que ela era bem menor, né, e agora, como dá pra ver, está num espaço bem maior Mas um detalhe importante é que entrando aqui na loja Dá pra notar que o local não foi 100% finalizado Tem muitas caixas ainda, tá ligado? Já tem algumas paradas prontas, por exemplo Aqui tem o caixa Aqui tem as paradas, né, pra se vestir Mas dá pra ver, ó, tem prateleira vazia Muitas caixas Aqui fora também tem alguns pallets Ou seja, possivelmente esse local, né, não foi 100% finalizado Acredito eu, né, que mais perto aí do Halloween local vai sofrer outra mudança Aí sim, né, dentro dele A gente vai poder ver então, né, vários itens aí de Halloween E olhem só, logo aqui do lado, né, aqui em Alameira Arborizada Tem essa casa com temática de Halloween também Olhem só, aqui tem uma teia de aranha gigante Com uma aranha, né, bem diabólica também Aqui na frente tem outra teia E também tem outros locais do mapa, né, obviamente Com já decorações de Halloween, né Por exemplo, tem uma casa lá em Via do Varejo Que eu vou estar colocando agora na tela para vocês A casa amarela Ela também, né, tem algumas teias E uma aranha, né, bem gigante E não muito longe daqui de Alameira Arborizada, manos Aqui no Lito e Olimpio Eu também encontrei um trailer com a temática de Halloween Olhem só, esse trailer aqui, ó Do lado aqui da placa, ó Tem essa paradinha aqui de ar, né, que é a temática de Halloween Aqui tem essas decorações, ó Abóbora no potinho de doces Aqui dentro tem outro pote, né, com doces E tudo mais Então, né, até o momento não tem muitas decorações de Halloween pelo mapa Acredito, né, que ao longo dos próximos dias e semanas Muitas outras decorações, né, vão aparecer no mapa também E rapaziada, aproveitando aqui o assunto do mapa Uma parada muito interessante É que você já pode enxergar no céu dessa partida O Galactus Olhem só, eu tô aqui no modo replay E aqui não dá pra enxergar, pelo menos não encontrei, tá ligado? Mas como dá pra ver na tela A galera já tá encontrando de vez em quando nas partidas O Galactus A textura dele, né, já foi colocada nos arquivos do jogo Então, de fato, ele já tá chegando muito perto Aí da ilha do Fortnite Então, se na sua partida você encontrar um ponto vermelho lá no céu Você pode, né, mirar com a Sniper Ficar muito mais fácil de ver Que você vai enxergar, né, já com 100% de clareza O Galactus chegando aí então no mapa do Fortnite Quem sabe o Galactus vai participar do evento de Halloween Ia ser um negócio muito insano, tá ligado? Mas todo mundo sabe que o Galactus Tem relação, né, com a história geral dessa temporada Então fiquem espertos, né Possivelmente até o final dessa temporada O Galactus vai chegar nele do jogo E vamos ver então, né, o que vai acontecer E manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês Agora mudando de assunto É sobre o evento do Buraco Negro Eu não sei se vocês perceberam Mas hoje completa exatamente um ano Aí que aconteceu esse evento ao vivo, né, super importante Na história do Fortnite Battle Royale No dia 13 de outubro de 2019 Aconteceu esse evento, né, super icônico Que parou os servidores, né, por alguns dias Todo mundo sabe, né, todo mundo conhece Aí o evento do Buraco Negro E realmente, né, o tempo passa muito rápido E já faz um ano que aconteceu esse evento no jogo Ou seja, um ano que começou, né, o capítulo 2 Aí da história do Fortnite Há um ano atrás, né, o capítulo 1 Tava se despedindo aí da gente, né Então tá aí uma parada interessante, né, um lembrete Uma curiosidade que hoje completa um ano Que esse evento aconteceu no jogo Então deixe aí embaixo nos comentários O que você achou desse evento Se você gostou dele ou não Hoje, né, ele está de parabéns Está de aniversário Um ano aí que aconteceu esse evento no Fortnite E hoje, gurizada A Epic Games fez algumas modificações Nas skins aí de futebol americano E todo mundo que tem as skins na conta Ou uma das skins, no caso Vai poder pedir reembolso totalmente de graça Até o dia 12 de novembro Olhem só a mensagem que aparece, né Caso você tenha alguma das skins E você entrar no jogo Fizemos algumas modificações nesse traje Se você não estiver mais satisfeito com sua compra Você pode solicitar um reembolso Antes do dia 12 de novembro de 2020 Usando o fluxo no jogo Não é necessário usar ficha de reembolso Obrigado por jogar Ou seja, mesmo se você já utilizou Os três tíquetes de reembolso na sua conta Você pode, né, pedir reembolso Aí das skins de futebol americano Até o dia 12 de novembro, né Caso você não gostou Aí das mudanças que eles fizeram nas skins Na atualização de hoje Claro, né, lembrando As skins custam 1.500 E-Bucks Então, né, o reembolso vai ser, né Cada skin de 1.500 E-Bucks Então tá aí um aviso bem importante Se você tem alguma dessas skins na conta Ou se você conhece algum amigo, né Que tenha, mande esse vídeo pra ele Com certeza É uma notícia muito importante Porque caso ele nem utiliza mais essa skin Ele pode pedir reembolso totalmente de graça E já conseguir, então, né 1.500 E-Bucks Quem sabe já pra comprar uma nova skin de Halloween Que vai ser lançada aí nos próximos dias E claro, né Que como eles fizeram modificações Nessas skins na atualização de hoje Tudo indica que as skins de futebol americano Vão voltar na loja muito em breve Então, se você não tem as skins na conta E você tá afim de comprar, né Fique ligado Elas podem voltar na loja a qualquer momento, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É sobre correções de bugs Hoje, né Como teve uma atualização bem grande no jogo Obviamente Alguns bugs foram solucionados Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles Problemas resolvidos no patch da versão 14.30 Problemas gerais Áudio do gesto Last Forever toca mesmo quando o áudio licenciado é mutado Battle Royale Colocar um marcador no mapa cancela o movimento do jogador Salve o mundo Espada do andarilho do dia exibe a animação errada ao usá-la E nos mobiles Barra de experiência pode ser exibida incorretamente durante a partida Ou subir de nível incorretamente Então se você estava sofrendo com algum desses problemas Agora todos eles já foram solucionados, ok? Só que claro, né Como chegou uma grande atualização Rapidinho a galera já descobriu novos bugs Olhem só o que a Epic Games colocou lá no Twitter também Estamos investigando problemas de instabilidade no jogo em dispositivos Android Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações E logo em seguida Eles comentam sobre um bug também no modo criativo Olhem só Devido a um problema no modo criativo A cor do céu nas suas ilhas pode não mudar ao ajustar a configuração de cor da iluminação Esse problema será corrigido em uma atualização futura Então se você já notou esses problemas, né Fiquem ligados que em breve eles vão ser solucionados também, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou das mudanças no mapa que ocorreram hoje Não tiveram muitas mudanças grandes Mas como deu pra notar, né, já começou a aparecer então no jogo algumas decorações de Halloween Eu acredito, né, que até o final do mês mais perto aí do Halloween de fato Muitas outras decorações vão chegar no mapa E como deu pra notar, né, o Galactus já está chegando na ilha do jogo também Já dá pra notar o Galactus lá no céu do mapa Se você dá um zoom, né, com a Sniper Dá pra enxergar ali certinho, tá ligado? Ou seja, eu acredito que até o final da temporada o Galactus Vai de fato, né, chegar nele do jogo E vai acontecer alguma coisa bem importante Com certeza, quem sabe, a chegada dele vai ser num evento ao vivo Mesmo assim, né, deixe embaixo nos comentários a sua opinião A respeito da chegada do Galactus aí na ilha do jogo E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezinho maroto Porque não custa nada e me ajuda muito E é claro, né, também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais notícias e novidades A respeito da atualização de hoje, né, 14.30 E pra todo mundo, né, já ficar ciente que hoje completou um ano Aí do evento ao vivo, né, o famoso evento do Buraco Negro De fato, né, a vida passa muito rápido, meus amigos Já faz um ano daquele evento, né, que parou o Fortnite Meu Deus do céu, né, realmente impressionante Então é isso, humanos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí